A gente está causando terrorismo, isso aqui é arrasando a polícia de lidar. É. Vamos acertar, apertar o passo aí. Vamos apertar o passo. Vamos apertar o passo. Você já viu, hein, cara? Sexta-feira a gente estava aqui. Eu li que o Haddad, sabe o prefeito de São Paulo, Alexandre? Ele está cheio de secretários em volta dele. Protegiu? Hã? Protegiu? É, deve estar. Não, ele está no palácio lá. Os bandeirantes. Virou a chécia. Olha, Alexandre. Móbi, dig, dig, dig. Ele é filho da puta, exatamente, cara. Vamos cortar o caminho e pegar a ponta. Olha isso. Cortar o caminho e pegar a ponta. A galera. A galera. Queria ouvir o que ele está falando. Está unido, cara. De novo, sexta-feira, estamos aqui. Agora é segunda-feira, dia 17 de junho de 2013. Praça do Almenú, 29 de março. O Shopping Miller na frente. Estamos indo ao palácio das Araucárias. Cerca de 30 mil pessoas. Marchando. São nove e trinta e cinco da noite. Aproximadamente quinze minutos para chegar no palácio das Araucárias, nesse momento. São nove e trinta e cinco da noite. São nove e trinta e cinco da noite. Protestos na rua? Não. Ah, não, não. Não, não. A família deles escreveu junto. E aí eles não fizeram patente. Não tem direito a escolar nenhum. Porra, é copio left. O Miller fecha às dez. A gente vai ter que comer um cachorro quente da vida. Pois. Tem um ali, em frente ao Miller. Tá falando que eu não tenho tempo, só se você tá apertando Ah, gente, eu te dou um pouco Eu te ajudo, afinal, o lema é todos nos ajudarmos É claro que tá passando aqui o fã aqui Muito chocolate, estou sentindo na minha corrente sanguínea Dão um bosco, vamos estudar para um dia passar na Federal Só que daí a gente tem que pegar ônibus para ir para a Federal E aí, fudeu, né, cara? E aí, o que a gente faz a respeito disso, hein? Né? É Carly Filho da Puta Sabe quem que é o Carly Filho, né, Alexandre? Quem? Carly Filho É um deputado que ele estava a 180 por hora Ele matou duas pessoas Estava atualizado E ele está solto Foi aquele que bateu ele na supergeridinha Aham Nossa, foi 5, tá ligado Mas foi 280 É, 170 Foi insana, cara Porque os corpos se partiram com o impacto Tinha pedaço de corpos no chão É É Ah, acho que tá tão sexy ronco, foda Ah, a gente tem que fazer uma curva ainda. É. É que deu uma espalhada agora, tá todo mundo junto. Acho que a gente vai embora também. É, foi fazer prova, né? E agora o povo está disperso, quase dez da noite, se dirigindo para Las Aralcaras, onde a manifestação provavelmente acabará, porque algumas pessoas precisam de dinheiro para ter comida para comer, para se manifestar. Dá para sentir que o barulho lá na frente é bem maior. O efeito dopper visível. Super Jeep, supermercados. Ofertas de hoje, picanha, R$12,89. Cheio de prato, R$5,49. Não, né? Tinha, está vendendo a publicidade. É. Super Jeep é nosso. Olha o tamanho do mercado. É um cocôzinho, cara. O mercado é uma moda antiga. É. Vem pra rua! 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 O CD compacto, o nome do CD é PEC 37, não! Os rites da revolução! É! Porra, rimou! PEC 37 não! O grito da revolução! Me dá um lá, me dá um mi! Completo! E daqui a pouco eu vou dormir! Tchau!